Quase todos os estados, entenderam? Meu relacionamento, eu estava falando com um professor agora, estou falando com um cara da Holanda, ele brincando comigo, nos encontramos na semifinal, porque ele é um holandês. Provavelmente o Brasil pode chegar na Holanda se passar na igreja e se passar. Então, assim, não fiquem pensando que porque vocês estão fazendo curso no IFP e Itabaiana, vocês não vão conseguir construir a maior empresa do Brasil, ou coisa desse tipo, não. Tudo é possível. Eu havia até que ter construído essa empresa aqui na cidade de Itabaiana, nesse formato que eu trouxe vocês, se não eu tinha construído em outro lugar. Podia fazer em São Paulo, funcionaria de um jeito, talvez para ajudasse até mais. Mas nós escolhemos aqui, nós escolhemos aqui, para que vocês tenham esperança e crença de que podem também. Eu nunca roubei ninguém, não. Não tem ganho ninguém, não. Aqui é tudo trabalho. Todo mundo aqui sabe. Aqui é tudo trabalho. Só trabalho. E essa vontade vem dentro do prédio pequeno. Direito. Exatamente. Exatamente. O professor sabe disso. Quantas vezes a gente bateu a cabeça. Assim, o caminho é isso. Estou dizendo isso a vocês, para sempre levar para os outros, o colega de vocês, aliado, levar para os amigos, e a outra tudo. Nós podemos, independente do local que a gente tiver. A unidade é transformar. Com certeza. Valeu, galera. Valeu, galera.